Eu sou o Thiago Leifert e falamos diretamente do Etihad Stadium, casa do poderoso Manchester City. Caio, além de jogos importantes do City, o que mais aconteceu aqui no Etihad Stadium? A seleção inglesa jogou aqui pela primeira vez em 2004, e alguns torneios europeus também passaram por aqui. Teio por aí. Bacambu! E é gol! E o escanteio que parecia bonzinho, inocente, terminou em gol. Tudo funcionou direitinho e deu nisso. Belo gol! A bola veio do escanteio lá do lado esquerdo, do jeito que o time gosta. Gamiadini. Mascherano. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vardy! Mandou para o gol. Bateu colocado e marcou o golaço! Gol! Um lindo gol, resultado de uma boa jogada. Foi oportunista, Thiagão. A oportunidade apareceu e ele não perdeu a chance depois do rebote. Gabiadini. Direto para o gol. Uma verdadeira barreira humana por ali. A bola desviou. Saiu para esse escanteio. O goleiro defendeu. O goleiro defendeu. Martial. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Williams. Mascherano. Bateu para o gol. Que defesa milagre! O juiz confirma o escanteio. Ridge. Vem chuveirinho na área. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa. Fim de papo no primeiro tempo. 2 a 0 por enquanto. E o segundo tempo começa diretamente de Manchester, no Etihad Stadium. Chegamos aos 15 minutos. Ninguém chegou. Ele vai embora. Suárez! Passou pelo marcador. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Passe bem. Bateu para o gol. A bola saiu. Esse escanteio. E a gente vê aí a estatística dos escanteios. Bateu! Defesa maravilhosa! Defesa maravilhosa! O escanteio mal batido. Eles perderam a posse de bola. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ninguém apareceu para aproveitar o cruzamento. Este é o último apito do Juizão. Ficamos no 2 a 0. Bacambu! Boa! Aplausos